Bom galera, tenho aqui em mãos então, esse é o Xiaomi Roidmi 2S galera, qualidade de construção incrível, não é aquele equipamento que você pega, aquele carregador de veículo que é oco, que é quebradiço de plástico, sabe, frágil, não, ele é bem robusto, muito bem construído, aqui ele não tem essa posição aqui de empurrar, ele é rígido, é fixo aqui, e aqui galera, ele tem duas entradas 5V, 2.4A, é um carregamento rápido, e aqui do lado esquerdo, essa bolinha aqui, é o microfone, esse é o grande diferencial dessa versão Roidmi 2S, para a versão 3S, que não tem esse microfone, extinguiram o microfone, tá? E aí eu vou ligar para vocês, vou testar para mostrar para vocês aqui, qual é o diferencial desse simples carregador veicular, que de simples não tem nada, tá? Então vamos conectar ele aqui no acendedor, eu estou aqui na minha van de trabalho, tá? Eu vou conectar ele ali, e ele já acendeu a luz ali, tá vendo? Piscando a luzinha vermelha, essa luz eu posso configurar, vermelha, verde, azul, ciano, eu posso mudar pelo aplicativo, tá? Eu vou pegar aqui agora, vou abrir o aplicativo para vocês, que é o aplicativo Roidmi, ok? E aí ele vai iniciar, eu vou clicar aqui, ó, em Music Bluetooth Car Charger, tá vendo? Ele está dando para mim ali, estação de rádio 87.5, ok? E aqui embaixo, ó, Connect Bluetooth, você vai ligar o Bluetooth, ativar o Bluetooth, tá vendo? Ativei o Bluetooth, ele vai aqui, ó, já conectou ali, ó, Roidmi Music Blue C, que eu já tinha ele aqui na minha lista, né? Caso você não tenha, ele vai aparecer aqui embaixo e você conecta. Ele já conectou, então a gente vai voltar aqui no aplicativo Roidmi, e ele já está aqui conectado, tá? Opções que ele tem aqui, galera, ó, microfone, que é aquela que eu mostrei para vocês ali, para vocês fazerem chamadas, a gente vai testar já as chamadas, tá? Ele já está ali, ó, no Bluetooth conectado, e aqui o microfone para fazer chamadas. Aqui ele mostra a tensão da voltagem, né, do carregamento dele ali, e aqui se a gente quiser mudar a frequência da rádio, se estiver ruim, se estiver chiando, a gente muda aqui, tá? Como a minha já está configurada certinho, eu já vou dar está bem aqui, e aí eu vou voltar. Agora eu vou ligar o rádio. Eu vou iniciar aqui, galera. Essa central não é a central multimídia que eu já trouxe aqui para o canal, tá? Uma vez. Essa van aqui é outra van, não é a mesma van. Então essa central aqui é a central multilaser, então esquece, não tem nada a ver, tá? Essa central aqui tem DVD, tem TV, GPS, coisa que aquela outra mais simples não tem. Então vocês estão vendo ali, galera, liguei já no rádio, 87.5, que é a mesma estação aqui do aplicativo do Rodmin, tá? Então eu vou iniciar agora aqui, vou tocar uma música. Cadê? N-C-S. Aí vamos abrir uma, qualquer aqui. Vamos clicar nessa aqui para a gente ver. E ele vai começar a reproduzir a música ali. Ó. Deixa eu aumentar o volume para vocês aqui. Para vocês verem a qualidade, tá? Acho que eu aumentei demais. Então vocês estão vendo aí, galera? Conectei o Bluetooth direto nele lá embaixo, tá? E além disso, ele é também, deixa eu pegar aqui o carregador. Ele é carregador, como eu falei para vocês, duplo carregador, duas portas USB, carregamento rápido, tá? Deixa eu conectar aqui. Já estava carregado meu telefone. Então está aí, galera. Conectado. Agora eu vou fazer o teste de uma ligação, tá? Vou ligar aqui para a minha esposa e vamos testar. Eu vou tapar o microfone aqui do smartphone para ele pegar a minha voz só lá embaixo no Redmi, tá? Vamos lá. Bom, galera. Eu tirei aqui a capinha e tirei o cabo também carregador que eu vou ligar agora para a minha esposa e vou tapar o microfone aqui embaixo. Para a gente testar realmente só o microfone lá do Redmi, tá? Deixa eu ligar para ela aqui. Ó, já está tocando ali. Tapei o microfone aqui, tá? Vamos ver se ela me atende. Oi, avó. Oi, vida. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Você está ao vivo aqui no meu vídeo? Estou testando aqui o carregador ligado no Bluetooth. Você está me ouvindo bem? Estou, mas estou ouvindo bem. Eu estou no vivo à voz também. Está no vivo à voz também? Ó, deixa eu te mostrar aqui. Eu estou com o microfone tapado. Eu vou botar até o smartphone para fora aqui, ó. Tirei do carro. Está atrás de mim agora. Está me ouvindo bem, normal? Ah, então está. Legal. Estou mostrando aqui conectado no rádio como é que funciona. Para chamadas. Perfeito. Deixa eu até aumentar um pouco aqui o som do rádio. Pronto. Eu ainda estou no vivo à voz também. Está, está legal. Está ótimo. Para você ver como é que está? Muda aí, por favor, para a chamada do microfone normal. Oi, vê se tem alguma diferença. Ah, melhorou bastante. Mas eu estava te ouvindo bem já, mas ficou bem mais limpo agora. Ah, entendi. Está, show. Estou terminando aqui, daqui a pouquinho estou subindo. Está bom. Um beijo, amor. Te amo. Também te amo. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Aí, galera. Trouxe de volta aqui o aparelho. Eu desliguei. Realmente funciona perfeito, tá, gente? Então, vocês já sabem, galera. Equipamentozinho top de linha. Deixa eu pegar ele aqui. Vou mostrar para vocês aqui o lance das cores ali que vão mudar. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. O Rodme. Vamos abrir aqui o Rodme. E mudar aqui para vocês verem a cor, né? Aqui ele está conectado. Aí aqui ele está, ó. Indicador vermelho. Vamos mudar aqui, ó. Green. Aí dou está bem aqui, né? Dá um ok aqui. Dei ok verde. Olha lá. Já mudou a verde. Eu vou mudar aqui para vocês verem. Azul. Aí azul. E agora ciano, que é um azul mais claro. Show. E aqui vamos ver aqui close. Que é sem nenhuma. Tudo apagado. Não quero luzinha. Não gosto de luzinha. Mas vamos... Vamos botar uma luzinha aqui que aí fica legal. Fica bonito. Vou botar o azul. Que combina mais com o painel. Pronto. Tá certo, galera? Vamos botar mais uma musiquinha aqui. NCS. Para a gente já ir finalizando o vídeo. Mais um equipamentozinho top de linha da Xiaomi. Aí. Espetáculo, né? Muito bom. Muito bom. E aí você... Para adquirir, já sabe. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Todos os links também. Minhas redes sociais. Sorteio do Huawei Nova 2i de graça para vocês. Vai estar aí. Sorteio dia 30 de setembro. Vamos sortear 0800. Vou deixar o link também do Redmi 3S. Apesar de ser uma evolução. Mas que eu não entendi que é pior do que esse. Então. Nova... É... Roidmi 2S. Que é esse equipamento que eu acabei de testar para vocês aí. Tá bom? Então foi isso, galera. Muito obrigado pela força, pela audiência e pela ajuda. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!